Pum, tchá, 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 tchá Pum, tchá, 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 tchá Luiz, jurem, você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Tem golpe com o MTS, com vontade de ponta a ponta Se tiver, você tá solteira no baile, dá um grito, perde essa vergonha É no baile funk, a norinha se perde Se não tiver, é na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete Com a azul de indim, só toma o que elas pedem Fica lançando os podcast envolvente na internet Com a azul de indim, só toma o que elas pedem Fica lançando os podcast envolvente na internet Você sabe qual é o combustível que deixa ela brava na cama Maconha, 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 maconha Maconha, 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 maconha Luiz, jurem, você se solta, no claro tá com vergonha Luiz, jurem, você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Tem golpe com o MTS, com vontade de ponta a ponta Se tiver, você tá solteira no baile, dá um grito, perde essa vergonha Não, 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 é num baile funk Na linha se perde, se não tiver na treta com os que Ela tá no vivo, pagando boquete Com a azul de indim, só toma o que elas pedem Fica lançando os podcast envolvente na internet Com a azul de indim, só toma o que elas pedem Fica lançando os podcast envolvente na internet Você sabe qual é o combustível que deixa ela brava na cama Maconha, 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 maconha Maconha, 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 Maconha